Por que é que toda vez que eu te encontro Hoje tu estás mais bonita E mesmo assim de mim não quer saber Será que tudo isso é saudade Ou mesmo eu nasci pra sofrer Será, será, será que eu nasci pra sofrer Será, será, será que eu nasci pra sofrer E ter a vida assim, desse jeito Pra mim já não tem condição Agora você quer magoar E machucar o meu coração Eu sei que pra mim você não vai voltar E isso eu acredito não Por isso eu canto com a saudade Que ficou no meu coração Será, será, será que eu nasci pra sofrer Será, será, será que eu nasci pra sofrer Por que é que toda vez que eu te encontro Eu sinto o corpo todo tremer Será, 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 será que tudo isso é saudade De quando estava com você Hoje tu estás mais bonita E mesmo assim de mim não quer saber Será, 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 será que eu nasci pra sofrer Será, será, será que eu nasci pra sofrer Será, 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 será que eu nasci pra sofrer Será, será... Será, 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 será... Obrigado.